Fihim, vão acordar? Vão, vão pra creche, vai pra creche meu filho, que amanhã o papai vai trabalhar, tá bom meu bichinho? Vão pra creche, vão, a professora tava te esperando meu filho da creche, vem pra creche pro cachorrinho meu filho, vão, eu sei que cê tava dormindo, mas tem que acordar pra ir pra creche, papai vai trabalhar, aí cê tem que ir pra creche, vamo meu filho pra creche, vamo. Vamo escovar o dentinho pra ir pra creche meu filho, a professora tá esperando a van, a van tá lá fora meu filho, ai, 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 pelo céu vem meu filhinho, a van tá te esperando, pra você ir pra creche, pra você ir pra creche, não quer ir pra creche hoje não, e já tá de férias, cê já tá de férias, tá bom então, tá bom, tá bom, tá nervoso, tá bom, falar com a professora que cê não quer ir, tá muito nervoso, ponto, 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 tá com o soninho, né meu filho, tá bom, tô nervoso, vai pra creche hoje não, né, tá bom, vai meu filho.